Parra da Tijuca Barra, 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 barra Em nenhum lugar Brasil Barrado, barrado Barrado, barra, barra Se deita E você bonito Ser assim Ah, ah Yeah, 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 yeah Essa bossa Todo amor Todo sol Que há Ti do Brasil O sol levanta Em nenhum lugar Parra da Tijuca Ser assim Essa bossa Essa bossa Essa bossa Parra da Tijuca Parra da Tijuca Tempo É Tempo